E eu botei o meu pijama pra ver se você conseguir dormir, quem disse? O pretinho já tá tomando banho, olha o barulho Ele tava ensaiando aqui, sambando, a gente já riu tanto, a gente se diverte tanto Deixa eu falar uma coisa pra vocês A minha roupa não vai parecer tanquinho não, viu? Não sei se que luto, que eu vou tá todo coberto hoje Porque são regras da escola, é tudo muito certinho, tudo muito regrado A gente não pode tá com o celular lá, se não é capaz de perder ponto Ninguém vai tá com o celular, deixa eu ver mais regras Ninguém pode beber, ninguém pode entrar alcoolizado, é um monte de regras, é um monte de coisa E daí vai ter uma roupa padrão A única roupa diferente é a do pretinho Acho que todo mundo vai tá com a roupa padrão, igual E vai ser bem lindo Eu nem provei minha roupa, a sorte é que o Dudu sabe minhas medidas Então eu sei que vai vir do meu tamanho, tamanho certo Mas tá surreal e lindo Outra regra muito interessante, ele tá com a ponta do pé Ponta do pé não, o samba no pé Tem que tá com o samba no pé, não pode parar de jeito nenhum Senão o pessoal perde ponto Tem que tá todo mundo bem sincronizado, cantando Cantando o samba e rede da escola Então é uma série de coisas, até que todo mundo da vila teve que aprender agora essa semana urgente Porque até isso conta ponto O samba, a alegria, a felicidade, o tempo inteiro Uma hora assim, ó, sambando Ó minha gente, vocês sabem que do jeitinho que eu sou Se eu botasse três horas na avenida eu tava assim, ó, sambando sorrindo Vocês já me conhecem, né? Então uma hora pra mim vai ser de boa Fala assim, mas diz que é babado, vão? Diz que quando você chega no final, o pessoal já tá arriado, já assim, cansado, esgotado Que é muita energia, né? Ave Maria Vou tomar banho, cheiro, até já Tchau Tchau Tchau